No livro de Esdras, no capítulo 10, no versículo 4, a palavra vai falar o seguinte Levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Ser forte e age. Então Deus está falando para você, é o momento de agir. Eu não sei o que você está vivendo, não sei o que você está passando, mas eu mando dizer para você, eu estou chegando nesse cenário, porque você vai começar a agir. Agora é hora de você ter ação, e de você ser forte dentro desse processo. Então prepare, porque por esses dias vai haver uma movimentação dentro do seu cenário, que você vai ter que ser forte, e você vai ter que agir. Porque se você não tiver ação, você vai ficar sempre vivendo a mesma coisa. E você sabe, viver que nem uma tartaruga, irmãos, muitas vezes não é vantagem. Às vezes nós temos que sermos lentos em algumas situações, que nós precisamos acalmar diante do processo. Mas tem situações na nossa vida que ser igual uma tartaruga, ser lento é muito complicado. Ser devagar demais, a espiritualidade não consegue nem fazer nada no nosso cenário. Porque você não age. Você fica parado esperando a espiritualidade fazer tudo. E tem coisas que é para a gente fazer, nós estamos aqui para evoluirmos. E não acharmos que a espiritualidade tem que fazer tudo para a gente. A movimentação que você tem que fazer, você tem que fazer. Então, tem hora que nós temos que sermos fortes diante do processo, nós temos que enfrentar as situações. E tem momentos que nós precisamos agir. Se não houver uma ação, não haverá uma reação. E nós vamos ficar dentro de um cenário sem mudança. A idade vai chegar, o processo vai avançar. Quando você vê se já chegou em um processo que não tem mais como reverter a história. Você perdeu tempo, perdeu tudo. Então, Deus manda falar para você, agora é o momento de você ser forte, porque você vai ter que agir. A espiritualidade está trazendo uma situação, movimentando algo no cenário que vai ter que ter ação. E se você não agir, você vai perder. Algo grandioso nas mãos de Deus. Você vai perder aí um processo aí na sua história que você vai lamentar para o resto da sua vida. Então, Deus manda dizer para você, você está respaldado pela espiritualidade. Os meus anjos estão cuidando de tudo e trabalhando a seu favor. Eu agora vou te dar a minha força, porque você está sem força. E agora você vai ter que agir. Então, você vai enquadrar essa palavra dentro da sua história, dentro daquilo que você vive. Você vai entender essa palavra daqui a pouco, porque você vai ter que agir. Jesus está chegando para trazer força e ação no seu cenário. Então, tem algo aí que você vai ter que se movimentar. Você vai ter que agir para que você venha obter vitória. Então, use a inteligência, porque ficar na lentidão tem hora que vai te trazer problema. É o mundo desabando e você não saindo do lugar, né? Uma hora você vai ser atingido. Então, para que haja mudança, para que você venha, sabe? Se elevar, mudar de nível, para que você venha receber algo das mãos de Deus, precisa ter força. A força vem de Deus. E precisa haver ação, porque sem agir fica difícil. Então, toma posse da sua vitória. Creia naquilo que Deus está te entregando. E não se assuste com o que está por vir. Porque agora a espiritualidade vai montar uma situação no seu cenário, que você vai ser obrigado a agir. Você vai ter que agir, você vai ter que se movimentar. Então, aguarda toda a orientação aos condenados de Deus. Quando começar a acontecer, você vai entender. E a vitória já é sua. Deus manda dizer para você, meu nome vai ser glorificado dentro dessa situação, que eu estou montando. Mas vai ter que ter força, que a força vem de Deus. Você vai estar forte. Você vai ver que a força vem de Deus. Você vai agir de um jeito que você vai falar, meu Deus, se não fosse o Senhor, eu não teria saído do lugar. Mas você vai ter que agir. Sem ação, você não vai ter vitória. Que Deus te abençoe.